Apresentando o programa Toque de Classe, na apresentação do CAC 10 Espina É, programa Toque de Classe, comigo aqui na integração FM 87,5 E agora meu caro Igor, vamos falar do Santos Futebol Clube É Igor, e falando do Santos, vou mandar um abraço aqui especial Para o Dr. Adriano Santos, Santista É, guarde bem este nome, Dr. Adriano Santos E o Santos se preparando para o jogo